Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Canho Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Uivante aqui com você. Exatamente, só faltou um uudo por parte do Alanius aqui, que ia ficar tudo muito legal. Mas eu acho que ele ficou envergonhado e não quis fazer, entendeu? Não, não, não seja por isso. Não, não. Quem assistiu as nossas lives lembram desse uivo do Alanius aí, meio triste, meio capisbaixo. Lobo meio doente, entendeu? Muito foda, cara. Saudade, tive uma saudade dessa época. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanius para a gente poder fazer novamente, cara, evolução de Fatalities aqui, que é um quadro que vocês estão gostando bastante. Desta vez com o nosso grande Lobo da Noite, rapaz, sim. Ele apareceu novamente no Mortal Kombat 11 aí. Ele tem Fatalities clássicos, tem Fatalities da era 3D e da era moderna. A gente vai comentar todos com vocês, mas antes de continuar gostando de vídeo, é você que está assistindo, vai deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida o do Alanius. Então vamos lá. Alanius, Lobo da Noite, o Ivante doente, começa falando aí, meu amigo, os primeiros Fatalities do Nightwolf da era clássica, cara. Bom, a gente vai começar então lá no Mortal Kombat 3, trazendo Fatalities que ficam bastante na memória, né? O primeiro deles, aquele Fatality em que o Nightwolf faz descer um raio azul no oponente e aí você vê o cara só no esqueleto ali e tal, e aí o raio vai lá e leva o cara embora. Sabe se ele vai para onde, se o cara desintegra, se ele é abduzido, enfim, alguma coisa deve estar acontecendo ali. Quando eu era mais novo, cara, esse Fatality para mim teve diversas interpretações, tipo assim, ele teleportou o cara para uma alta dimensão, ele conjurou um portal ali que ao mesmo tempo que levou o cara para outro lugar, queimou ele no processo, desintegrou como o Alanius falou. Mas como a gente pode ver ali no Fatality, na execução dele, quando ele desce aquele raio de energia no cara ali, a gente vê o esqueletinho aparecendo logo depois, entendeu? Então, não sobrou nada, isso que eu sei. Provavelmente ele não deve ter teleportado o cara para lugar nenhum, não, ele simplesmente desceu aquele raio ali e não sobrou nenhuma partícula, realmente, entendeu? É, exatamente, ele desintegra o oponente ali com energia espiritual. Cara, é um Fatality que eu acho super legal, dos que eu vi assim até hoje do Nightwolf, esse eu gostei bastante, mas enfim, deixa esses comentários para o final. Próximo Fatality aqui que a gente vai falar, qual é mesmo, Caio? É aquele famoso Fatality também, um que eu gostava pra caramba do Nightwolf, dessa era clássica, inclusive eu gostava dos dois, na verdade, né? A gente vai falar sobre isso melhor no final, como o Alanis disse, mas é aquele do machado que ele levanta sobre a sua cabeça, aí vem aquele raio estrategicamente posicionado ali no machado dele, pra ele depois tacar no oponente, pra ele virar um churrasquinho. Não necessariamente churrasquinho, né? Ele fica saindo uma fumacinha ali, ele viu um smoke no jogo. É, eu falo isso, ele transforma o cara no smoke. Realmente, é um Fatality bem legal ali. No primeiro momento, a gente coloca ela no Ultimate Mortal Kombat 3, fica meio confuso porque você percebe que o Nightwolf e o Rain, de repente, demonstram o mesmo tipo de poder. Mas, é bem legal, é um Fatality simples, mas ele é satisfatório. Sim, uma das coisas que eu lembro também, que esse era um dos Fatalities mais fáceis de se fazer no jogo, era dois pra trás, um pra baixo, e Y, se eu não me engano, X, alguma coisa do tipo, acho que era Y mesmo. Eu curtia pegar o Nightwolf por causa disso, porque tinha alguns na época lá que eu não conseguia fazer, sabe? Era meio do bico. Além de ser muito legal visualmente também, porque eu gostava muito desse Fatality. Daí, a gente parte pra era 3D, vamos saltar aqui em Mortal Kombat 4, graças a Deus. Nightwolf não cometeu esse crime, Alanis, entendeu? De participar desse jogo. Então, não tivemos coisas bizarras pra ele nesse título aí. Mas, depois das suas longas férias de Mortal Kombat 4 e Deadly Alliance, ele retorna no Deception, cara. Que teve aí dois Fatalities, né? Que são dois por personagem nesse jogo. E, meu amigo, eu devo dizer que eu fiquei extremamente decepcionado. Porque o primeiro Fatality dele, ele simplesmente pega o machado, taca na jaca do personagem ali e acabou. Olha pra cima e... Yeah! Enfim. Enfim. É meio estranho mesmo, se a gente compara com os dois primeiros ali. Só porque é um índio, tem um machado, o poder dele então vai ser esquecido, né? Então, foi um Fatality bem genérico que eles fizeram ali pra ele. Sem contar que ele tá parecendo um lutador de Vale Tudo, né? Não de Vale Tudo, como é que chama? Ah, Wrestler. Isso, exatamente. Tá igualzinho, o luteador. Esse Fatality não é legal. E nem o outro, porque ele corta a jaca fora. Nenhum dos dois ali funciona. Exatamente, cara. Esse segundo, ele é muito triste também. Porque assim, se não bastasse ele simplesmente tacar o machado na jaca, esse ele corta a jaca fora e ela ainda no ar, ele pega e levanta assim e fala Yeah! De novo. Eu não sei o que o Nightwolf encrespou com esse Yeah, Alan. Entendeu? Porque nos dois Fatalities... Yeah! Que isso, mano? Tá satisfeito por ter acabado com a vida do cara assim mesmo? Nightwolf não era assim não, cara. Que agora ele tá na WWE e tal, então tem que fazer festa, né? É. É tudo pelo entretenimento da galera, tá certo. São dois Fatalities bem fracos, bem genéricos ali, traz nada de personalidade do personagem. Então... Exatamente, cara. Daí a gente parte pra era moderna do Mortal Kombat, começando aí com o Mortal Kombat 9, onde o nosso grande Nightwolf retorna. E ele tem aí dois Fatalities pra gente poder comentar. E ambos replicam Fatalities que já foram feitos pra ele aí, entendeu? Tanto na era 3D quanto na era clássica. E o primeiro deles lembra bastante esse do Deception que a gente acabou de comentar, que é o primeiro, que ele taca o machado na jaca do personagem lá. Só que aí, eles decidiram incrementar um pouco mais o negócio aí, Alanis. Porque depois que ele taca o machado na jaca do personagem ali, ele pega o segundo machado dele, dá uma fatiada na jaca que cai no chão ali. Aí ele simplesmente pega o machado que tá cravado ali e levanta pra cima. Só acabou. Eles mesclaram, né, os dois Fatalities do Deception. Do Deception, é verdade. Combinação de dois Fatalities fracos não dá um Fatality forte. Exatamente. Só deixou ele mais fraco ainda. É tipo aquele negócio, o mais um são dois, entendeu? Então ele ficou duas vezes mais fraco. Exatamente. Eu achei esse primeiro Fatality dele bem fraco. E o que eu tô levando em consideração são os próprios Fatalities do Nightwolf, em comparação com o de algum outro personagem e tudo mais. Em cima do que a gente espera conhecendo o personagem e o que ele é capaz de fazer. E a prova disso, né, Alanis, é o próximo Fatality que você vai comentar aí agora. Que é uma reciclagem, né, do Fatality lá do Mortal Kombat 3. Só que dessa vez com o condutor, né, por isso que tá reciclando a ideia. Então ele vai lá e coloca ali as duas faquinhas ali de energia espiritual, e aí desce o raio azul ali de novo, né, o famoso raio azul que a gente já conhece. Esse daí eu gostei porque eu gosto muito dessa ideia do raio azul. No entanto, eu ficaria muito mais contente se ele tivesse feito da forma como ele faz na Sindel... Na Sindel, desculpa, Max Vianna. Da forma como ele faz com a Sindel no modo de história. Que ele vai lá e começa a falar os negócios e tudo, e aí cai o raio e... É bem mais legal. Ficou bem mais encorpado o Fatality, eu diria. É, então ele faz a invocação do poder místico e tal, é bem legal assim. Mas ficou melhor do que o primeiro, né, joga lá as faquinhas, cai o raio azul ali e tal. O raio azul é legal de ver, eu particularmente gosto mais desse. E uma coisa que a gente pode notar também, esse poder do Nightwolf aqui nesse Fatality, ele foi nerfado com relação ao Mortal Kombat 3, porque no Mortal Kombat 3 o inimigo some. Nesse daqui não, nesse aqui ele perde só a cobertura da fruta ali, entendeu? Acabou. Tinha que sumir o cara, mas de fato, cara, esse Fatality dele é muito bom, eu curti pra caramba esse incremento que eles deram da faquinha que serve de condutor espiritual, né? E daí, cara, a gente parte, claro, que a gente tem que comentar, para o Mortal Kombat 11, que o Nightwolf teve o seu retorno triunfal aí, um personagem muito bom, que eu gosto pra caramba de jogar com ele, inclusive. E os seus dois Fatalities, Alanios. Ai, os caras mandaram muito bem nesses aí, cara, eu curti pra caramba. O primeiro deles que nós vamos comentar aqui, meus amigos, é aquele onde ele pega o seu machado, crava ali na jaca, bem na parte da boquinha da jaca ali e tal, coloca a mãozinha ali e dá aquela puxada pra poder abrir a fruta, meus amigos. Muito bonito esse negócio aí. Aí, não satisfeito, ele pega esse mesmo machado aí e taca naquele caroço que mostra ali depois dele ter aberto a fruta, meu amigo. Nossa senhora, esse Fatality, ele é muito bom. Eu curto ele pra caramba, entendeu? Apesar desse meio exagerado, né, Alanios? Ele puxando a fruta ali pela boca e abrindo o negócio todo. Eu falei, carai, como assim, mano? Mas tá bom. A gente aceita porque Mortal Kombat é exagerado pra carai mesmo. A gente vê nesse Fatality uma reinvenção do Fatality do Mortal Kombat 9 ali, porque ele volta a usar só os machados, mas a forma como ele é construído e com aquilo que o Mortal Kombat traz de poder visual e tudo mais, né, a forma como ele é bem feito, realmente dá um novo ar pra essa ideia que, na minha opinião, ainda é um pouco fraca a ideia de só usar o machado dele e tal, enquanto ele tem mais personalidade utilizando os próprios poderes mágicos ali. Como ele é um personagem, né, que foi criado aí nesse daí como alguém que você percebe nos diálogos, né, que tá ali meio que querendo vingar a tribo e tudo mais, então você percebe essa violência intrínseca ali. Brutalidade essa que é enaltecida, principalmente nesse segundo Fatality que a gente vai comentar aqui agora, meus amigos, porque o negócio é muito bruto. A gente já tinha conhecimento de que ele controlava os espíritos da natureza aí, né, principalmente o lobo, que sempre foi mostrado, é um animalite dele lá no Mortal Kombat 3 e tudo mais. Neste daqui, nós vimos que ele tem outros animais que ele pode invocar ali e um deles é o nosso querido urso, que participa deste Fatality aí que a gente vai comentar agora, porque ele faz aquela invocação deliciosa daquele urso gigante, deve ter uns 3 metros, aquele bicho. Só que antes disso, cara, ele vira a jaca ali pro outro lado, aí ele pega o machado, taca o cara pra cima, entendeu? Como se fosse um taco de beisebol, segura ele no ar, aí vem o nosso querido ursão pra poder fazer o resto do trabalho ali, ele simplesmente dá umas mãozadas de cima pra baixo, assim, e parte a frutinha no meio e joga ela pros lados, assim, meu Deus, é muita brutalidade. E o Nightwolf fazendo os movimentos do urso, né, que ficou muito legal também. Sim, olha, pra ser sincero, esse é um Fatality que eu acho que tem bastante personalidade do Nightwolf ali. Você tem a invocação dos espíritos, né, no caso o espírito do urso ali. Então eu achei muito legal isso, né, o ursão aparecer ali. Gostei bastante desse Fatality, eu acho que nesse gráfico de evolução do Fatality do Nightwolf aí, esse daí ele dá uma subida. Pois é, cara, esse Fatality é um que eu gosto pra caramba, e dentre os Fatalities do Nightwolf, assim, de modo geral, os piores pra mim, eu vou colocar os do Deception, entendeu? Porque são dois Fatalities que são muito ruins mesmo, muito zoados, e eu não gostei, assim, nem um pouco. Então pra mim eles são os piores, eles são dois, né, apenas um, são os dois mesmo. Agora, de melhores Fatalities, cara, é complicado, porque esse do urso pra mim e o daquela energia que ele desintegra o cara são muito bons, mas eu ainda fico com o do urso, porque é muito brutal, cara. E ver aquele urso aparecendo, assim, naquele plano da tela, que eles mudam a câmera, assim, sabe? E a gente vê o bichão crescendo, grande daquele jeito, eu achei muito foda. Assim, tirando de lado o apego emocional aí, acho que o melhor realmente é esse do urso. E o pior de todos é o que ele ataca o machado e acerta, o cara cai e acabou. Ali no Deception, os dois Fatalities podem dar a mão e sair andando ali, porque tudo faria no mesmo saco. Exatamente, meus amigos. Bom, galera, é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Evolução dos Fatalities do Nightwolf. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham de todos esses Fatalities aí da trajetória do Nightwolf, qual pra vocês é o melhor e qual que é o pior. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou se eu desmolhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! Ah, não, não vou ir, vá, não. Não, tô com medo.